As melhores sequências Se venha em plurí-lo e o porto Viajo, viajo, vou dar o leito Aqui é a capital, decide para Rogar pelo oceano Hoje vou olhar, tudo é o que o anil ojo O hora, não lhe passa, não me revela 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 Sou Luz Nelly Sou Competência e Qualidade Sou Luz Nelly Sou Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadém Luz Nelly Sou Sinta o peso e a qualidade sonora do Pancadém Luz Nelly Sou